Estado no início das atividades da Rádio Canção Nova na década de 80, o Clube da Evangelização celebrou 43 anos nesta semana. Hoje, sócios e benfeitores comemoraram esta iniciativa de Monsenhor Jonas Abebe. No dia em que o Clube da Evangelização completou 43 anos de existência, o Sr. Moacir se tornou sócio da Canção Nova. Eu vejo como precisa ajudar, igual eu vejo aqui a Canção Nova, com muitas atividades, precisamos ajudar que ela se mantenha e continue assim. Nesta sexta-feira, o programa Juntos Somos Mais comemorou a data reforçando a importância desse canal de providência divina. Em festa total os 43 anos do nosso Clube da Evangelização. O chamado Clube do Ouvinte tinha como desafio manter a programação sem comerciais, contando apenas com a contribuição de sócios e ouvintes da Rádio Canção Nova. Atualmente, o Clube da Evangelização passou a ser um patrimônio da comunidade. A gente foi crescendo, a gente começou com a rádio, depois veio a TV, também veio a internet. Então a gente foi vendo que ampliou-se ali os meios de evangelização. Então se pensou, se rezou e nasceu a ideia do Clube da Evangelização. O sócio tem ajuda direto em tudo que a Canção Nova faz hoje. Doações que contribuem para que a evangelização atinja diversas famílias. Eu peço que, encarecidamente, aqueles que puderem nos ajudar, nos ajudem, porque nós temos nossas obras sociais, nós temos a evangelização que não pode parar. Nosso sócio benfeitor, que reza por nós, que contribui conosco, você faz parte dessa companhia de pesca.